Eu vou pendurar dentro do Juventino. O que é o Juventino? Da Juma, já. Juma Marroá. Essa é essa. Eu não me respondi. Essa que é a minha. Ai, caraca! Nosso bate-papo começa 2 horas da tarde no café do livro Sesc. E depois do bate-papo, nós vamos dar os autógrafos. Então, se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui. Encontro vocês no domingo. Tô muito feliz, muito ansiosa. Até. Domingo agora, dia 15, nós estaremos na Ler, o Festival do Leitor, que tá acontecendo no Pierre Mauá. Eu, a Ju e o Luiz vão bater um papo super legal com vocês. Mas pra participar, precisa comprar o passaporte Ler. E eu vou deixar o link aqui pra vocês verem todos os comentários. Olha só, gente, pedi um negócio diferente. Olha, amor. Esse daí que eu tenho que comer? Por que você falou assim, Filipe? Filipe, aparência não é tudo. Olha, eu comprei pra você. Crispi de cebola pra você tacar. Isso aqui é o quê, meu Deus? Abre isso aqui pra gente ver, amor. A câmera que foi num sério risco de morrer. Mais crispa de cebola. O que que é que tá cheirando? Eu comprei suco pra você também. Ah, Luiz Felipe! Não acredita... Você vai comer. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá pra comer não. Não, não. Tá cheio de... Clay Thompson. É, o que é que tá cheio... Você era chutador de três, né? Mas... É a tônica do jogo, né? Chute de perímetro! Thompson não caiu. A diferença, Luiz, é que quando o Mênix erra o arremesso... O que é 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 o que é que é o que é que é o 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 que é. Um grande jogo pra você. Estamos nas semifinais da Conferência Oeste. Dylan Brooks pra três... Música... Música... O que o Luiz tá comendo com feijão não é queijo, é molho branco. Eu não sei, ele faz a mistura dele, então não sei se fica bom, né? Mas ele gosta... Obrigado. Obrigado. Obrigado.